Que era o tal do calça serramina, que se usava no Japão da maneira que se diz. O Brasil não conhecia, era fechado as coisas, era tudo segredo. Depois de dez, quinze anos, lá foi bem, em 1985, que descobrimos que o tal do negócio do pau preto era o tal do calça serramina, que foi sendo divulgado no mundo. Até quinze anos antes, os japoneses não voltavam para nada mesmo. Exil 1 e o Japão de Arial, traziam um saco de cinquenta mil, óbvio, e lá, os japoneses já já foram. Hoje, melhorar o valor da graça, que é o mesmo que é feito. Exatamente. Estou contando esse detalhe, vocês viram como a coisa foi incrível 40 anos para cá. E quem acompanhou a evolução e viu que era um garotão que era era, já mexia na unidade, enfim, e eu vi tudo isso e a gente entendeu o que aconteceu. Então, sou curiosidade para você ver como foi, a informação é fácil para vocês, e nós 35, 40, 43 anos atrás, não é informação do mundo. Ninguém deixava o princípio de ninguém. Sabe o que é isso? Não se deixava. Não se deixava, era assim. Então, vamos agora falar do Dormedes atual, que antigamente chamava de Alcianamiga. Ele era um pau preto, grosso, diluía. Você vê como ele era meio pastoso, se usasse na água quente, na água fria, ele empernotava. Então, se usava, só para você saber se usava. Na época, era 200 gramas do pau preto para um litro de água quente, sendo que ele não bebia, e se colocava numa tampa daqui do óleo, que se põe na pulverização para colar, chamado adesivo, que se usa até o litro. Aí se passava no pincel, olho por olho, na vara da unidade, para botar o litro. Se pincela no olho, na gema. Então, a dosagem sempre era 200 gramas para um litro de água fervente. Depois, ele lá, ele mistura, 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 ele desempelotava. Ficava no modo preto, 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 espelhado de água. E, na sequência, você gastava ele de um dia para o outro. Então, essa é a que funcionava. Não se usava. Está claro? Está lendo? Hoje, foi o final da toda. Não se usa só uma coisa, né? Não, não. Sempre no olho. Você leva mais de um olho. Para você não gastar o produto a todo. Não, mas se você colocava, de repente, que ele não ia botar o velho? No teu caso, em geral, para provocar brotação. É diferente? Normalmente, não. É olho por olho, com a mesma linha. Para não gastar o produto a todo. Já que brota só no olho, por que você vai molhar o trono todo, o galho todo? Isso está desperdiçando. Não, não. Então, o pessoal vai para a nossa linha. Da dor, eu vou preparar o olho. Na neva. Porque ela fica melhor. Todas as ruas se usam na unidade da plantação. Se usa o tormento, estamos só na rua. Se pulverizam os gatos da peceria do que está dormindo, da fruta, pés de maçã, pés de pera. Todas as putíficas que caem a folha, se usam o tormento na folha do tempo. O que é algo de folha caduca? Quando ele faz depois ou não? Durmete? Sempre quando a doença tem que botar o dormeço. Normalmente tem tudo no posto. Normalmente você faz depois ou você podou? Você podou alguma? Na semana você passa o dormeço. Você podou o pé de maçã que ela está pelada? Você já lava o dormeço. Podou o pé de maçã que está dormindo em julho? Você senta aí para o quarto e puxa a fruta. Quando você escreveu um livro... É que você lava no chão e quer ver a folha caduço? Não, quando a folha cai da planta. Quando a planta derruba a folha dela mesma, é chamada de folha caduço. Porque não é o que o livro que derruba as folhas totalmente. Em julho e julho. Tem a folha que tem folha no pé. Não é tudo apelado. Deu para entender? Então, quando se qual é a folha caduca, frutícara de folha caduca, é a ave frutícara que em julho e julho derruba as folhas totalmente. No total, ela está dormindo. Parece que ela morreu. Mas não morreu. Ela está envergando por dois meses. Em livro, você não escuta a palavra. Porque folha caduca usa as formes na proporção. O que é a cordeira de folha caduca? Só que elas ficarem na folha. Então, você sabe que norméx se usa na uva, que as folhas caem, no pêssico, que as folhas caem, nas maceiras, que as folhas são decubadas em julho, no pé de beira as folhas ficam peladas, no pé de marmelho as plantas ficam peladas, no pé de nectarina, que as plantas ficam peladas, e na segunda, se usa no uruguês. E ele tem quantidades de quente ou não? Não. No uruguês só tem mil litros, um litro, os que aparecem até as. Aí, tu sobe? E sobe... Normalmente é um copo americano, que é sempre lito com ele, para cinco litros de água. Essa é a força ex-agenda. Aí, põe a mão de limão, vai descansando na grana, e eu vou marcar o muco. Essa é a bebida. Tchau.